Ô, Duílio, você tá se transformando no maior presidente da história do Corinthians. Só que você não pode escutar Pé de Rato, Zé Ruela, o amigo seu que você acha que é seu amigo que entende futebol. Nessa hora, o galhardo, que é dois bilhões por mês, vai o galhardo pra casa do chapéu, meu irmão. Vai atrás do... como que chama? Voivoda. Voivoda. Voivoda, vai atrás do Bielsa, vai atrás... Cuca tá no mercado também. Hã? Cuca. O Cuca, que tá no mercado. Meu irmão, porque o Corinthians só contratou com o outro presidente, só Zé Ruela. Só treinador Zé Ruela. O que contratou o treinador de verdade foi você. Então, eu não falei com você hoje. Se você quiser falar comigo, eu também não vou te ligar mais, não. Porque eu já te liguei três vezes. E quatro vezes não dá pra ligar. Tá pensando que você tá na zona 14 agora, David? Fala pra mim o que você pensa de tudo isso. Wagner, Fernando Veloso, fez gol ontem, velho? Ontem não. Ô, Veloso. Ontem não deu. Mas boa tarde a todos. O Duílio precisa realmente agora se mexer, né? Chegou finalmente o comunicado que o Vitor não vai permanecer, não vai dar continuidade. É um bom trabalho. Ele chegou até a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Claro que não era favorito, mas jogou até com uma certa igualdade contra o Flamengo. Ó o bambu lá. Esse também deve sair. Não, esse bambu é falar com o MC. Esse bambu aí, ó. Bambu é a mesma coisa quando você tira a nota, né? Vai dar uma mexida. Você como nunca falhou, você nunca teve um bambu pra te auxiliar. Ô, bambu, vá pra casa do bambu. O bambu deve dar uma mexida no elenco do Corinthians agora também. Então, o treinador tem que chegar logo, avaliar um treinador que conheça desse elenco, desse grupo. O Voivoda, é claro que é um nome muito certeiro. Esse cara é bom, hein? É bom treinador. Fez um trabalho mais... Eu não vou cravar ele hoje, não. Hã? Não vou cravar. Fez outro, mais uma vez, um trabalho muito bom no Fortaleza, chegando a Libertadores na última rodada. Uma recuperação fantástica, né? No segundo turno. Então, o time que terminou na lanterna, no primeiro turno, chega ao oitavo... E o treinador que vai acertar com o Corinthians... É o terceiro menor do segundo turno. Dois anos de contrato, hein? Que eu fiquei sabendo. Então, ele gosta de trabalho desse tipo. Ele gosta de trabalho com essa perspectiva de desenvolver o grupo. Ele tem um grupo que é mais qualificado do que o Fortaleza. Eu acho que isso vai pesar bastante também, porque ele é um treinador que quer crescer e o Corinthians pode dar essa oportunidade pra ele. Souza, fala pra mim do Vitor Pereira, que por sinal, muita gente tá falando do Tite. Porque o Tite disse que vai ficar um ano sabático. A verdade, o Tite já tá sabático faz tempo, né? 14 anos atrás. Eu acho que o Tite é de luz... O Tite nunca... Igual você que nunca falhou, nunca de luz acesa. Vê as unhas tudo saindo pro lado. Vê as varizes. Vê a celulite. Pô, de luz acesa é muito pior com o que a gente ama. Luz apagada, não. Né? Luz apagada não é legal. Souza, você acha que o Curitiba está apagado em relação à saída do Vitor Pereira? Que eu gostaria que ele ficasse. Que ele é um baita de um treinador, um baita de um gestor. Mas, por outro lado também, tem que pensar no time do mesmo estilo ou não? O que você pensa, Souza? Boa tarde a todos. Boa tarde, cara. Você só falou agora? Só, mas não tem problema, não. Então, eu espero que eu esteja enganado, né? Que o Duílio comece a se mexer agora. Eu tenho quase certeza que ele já vem falando com o ex-treinador já faz tempo. Você sabe quando o treinador não vai ficar. A gente que está aqui de fora, que não está no dia a dia lá, a gente já tinha essa opinião meio que formada aqui. A verdade, foi um pacto entre ele e o Vitor Pereira para falar no último jogo. Só que eu não esperava que ele ia ser expulso. É, mas foi mudando, né? Esse pacto foi mudando, né? Porque era da Copa do Brasil, depois foi... É, mas eu acho que ele já tinha comunicado. Eu acho que também. Eu acho que ele já tinha... Já era para ficar não brasileiro. Aham, eu acho que era... Eu também acho que o Vitor já vem... O Vitor não, né? O Duílio já vem conversando com esse novo treinador por questão de respeito da outra equipe. Ele não quis anunciar. É o que eu acho, né? Não é informação. É o que eu acho. Porque, assim, você cometeu o erro duas vezes seguidas, né? Como cometeu no começo do ano. É prejudicável ao Corinthians, né? Você não pode esperar, deixar que um treinador diga... Dê um prazo para ele, para ele dizer sim ou não. O Corinthians é muito maior do que qualquer treinador. Então, eu acho que o Duílio já vinha falando já com esse treinador. E eu tenho certeza que esse treinador que vai vir tem o perfil parecido com o do Vitor Pereira. Que é argentino. É, porque se você não trouxer um cara com o mesmo perfil, você acaba jogando todo o trabalho feito até o final do ano fora. E isso o Corinthians sofreu bastante esse ano. Principalmente no começo do ano. Além do que você está falando perfeitamente, me dá o nome dos treinadores que o ex-presidente colocou no Corinthians durante um bom tempo. e ele consegue ainda ter uma força incrível lá dentro, né? E que cada um tenha a sua força política do jeito que quiser, né? Na democracia. Vamos lá, Fábio Carilli. O último dele, campeão paulista. Em 2019. Foi de quem? Do Andrés. E aí brigaram. Que é uma briga insana, né? Que todos nós da imprensa falávamos umas coisas absurdas. Que tinha vídeo, que não sei o quê, que tal coisa. Uma coisa impressionante. Aí trouxeram o Thiago Nunes. Rock and Roll. Amigo do Vitor Guedes. Vitor Guedes sempre falou que ele seria o melhor treinador da história do Corinthians. Ele ainda acha que tem essa opinião. Ele queria de volta. Esse aí, 37%. Aí o Andrés viu a grande... Aí ele botar o... A sacada. Tirar o coelho da cartola. Aí colocou o coelho. Grande Andrés. Aí depois o Andrés foi e trouxe o Wagner Mancini, que não deixou o time cair para a segunda divisão. Lembram disso? O Wagner fez um bom trabalho. O Wagner fez um bom trabalho. Aí trouxe o Silvinho. Não, então. Aí quem trouxe o Silvinho foi o Duílio, Roberto de Andrade, juntamente com o Alessandro. E aí a grande sacada foi o Vitor Pereira. E aí eu te pergunto, o que ele tem que fazer, maravilha? O grande Duílio. Olha, Neto, eu confesso que o Corinthians me surpreendeu nessa temporada. O Corinthians ficou no G4 quase o tempo inteiro. Nunca saiu, acho. Não, não, não. Saiu sim. Mas duas ou três vezes. Só isso. Só isso. Trinta e quatro rodadas entre os quatro. Caiu da semifinal do Paulistão. Disputou a Copa do Brasil. Quase que levou lá no Rio de Janeiro. Foi roubado. Foi roubado no jogo contra o Flamengo. Foi roubado no jogo contra o Flamengo. Que, por sinal, o que fizeram ontem no Rio de Janeiro mostra o quanto que esse país aqui não tem justiça, não tem lei. O que fizeram ontem para a moça da banca, 60 pessoas trepadas em cima de uma banca de jornal, que uma senhora é dona. Agora vai ter um prejuízo incrível. Mas aí não entra ninguém. Ministério Público. Não pode processar ninguém. Aí você pega as pessoas. Qual é a palavra que eu uso, Cascão? Não que invadiram. Eles arrombaram uma loja e saquearam no centro da cidade, gente humilde, lojas de pessoas trabalhadoras. E aí ninguém fala nada. Todo mundo fica quietinho. Comigo, não. Maravilha. E eu vou mostrar aqui. Olha, Neto, mas além de um técnico, o Curitiba precisa também reformular o seu elenco, né? Porque o Cantijo aí também não jogou absolutamente nada. Desapareceu. Aí o Corinthians precisa ter alguém, né? Para que jogue quando não jogar o Renato Augusto, que ele não aguenta jogar todos os jogos. O Corinthians tem que ter um outro lateral esquerdo, porque esse pitão também não virou até agora. E aí quando o Fábio joga, o time é bom. O Fábio é outro bom jogador, mas nessa temporada ficou devendo. O Corinthians tem que acertar o time. Tem que contratar também. Não adianta só o treinador. Mas esse ano foi bem, hein? Muito bem. Muito bem. Vitor Pereira, parabéns. Ô, Duílio, eu amo você, Duílio. Adriano, herói, Wesley, vocês têm que sentar vocês quatro. Não é o Alessandro, não. Não é o Roberto de Andrade, não, porque eles não entendem nada de bola. Vocês têm que sentar e falar assim, o que é bom para nós para o ano que vem? O que o Veloso falou, o que o Souza falou. Tem que trazer um cara que saiba como é que o Corinthians se disputou e o que o Vitor Pereira fez. Quem que deixaria o Fagner na reserva? O Gil na reserva. Ó o Jair Guedes, né? Ó o Jair Guedes, né? Ó o Balbuena, trouxe. Olha o que ele fez com esse Roberto. Roberto Renan? Robert Renan? Crack de bola? Ó o Duqueiroz? Esse moleque é bom de bola, esse Robert. Nossa mãe do céu. Esse moleque é seleção brasileira ano que vem. Ano que vem não. Copa do Mundo. Provavelmente a gente que vai achar esse结組 meur люco. Maravilha. Provavelmente a gente que vai achar esse amor me, né? Ah, o O David Price. Pai duqueiroz. Coco elez nos麺. Port tragedyão. TbySo, nós quero sagrado. Amém.